Sabia que em 2020 a Grupel foi distinguida como uma marca 5 estrelas pelos portugueses? A Grupel projeta, produz e comercializa geradores, levando energia a todo o mundo. É uma empresa de referência que se caracteriza por soluções adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. Conta com um know-how singular, fruto dos mais de 40 anos de experiência, tanto no processo produtivo como na prestação de assistência técnica. Grupel, uma marca com um selo de qualidade 5 estrelas.